Olá a todos, Daniel Kisp da QSP Tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E agora eu tenho para vocês um assunto bastante interessante, que é a comunicação entre uma placa e uma ECU de um carro. Bom, primeiro o que vem a ser uma ECU? Se nós vamos procurar aqui na Wikipedia, nós vamos perceber aqui que na Wikipedia ele mostra que a ECU é uma Electronic Control Unit. Traduzindo isso para o português, é uma unidade de controle eletrônico. Então, qualquer controle que tenha dentro de um automóvel, preferencialmente um automóvel, que nós estamos falando disso, é uma ECU. Então, exemplos de ECU, nós podemos falar aqui, por exemplo, de unidades de controle das portas do carro, do vidro, subida do carro, descida do vidro. A própria Engine Control Unit, que é uma unidade de controle de injeção, que vai controlar o mecanismo, o tempo de abertura dos bicoinjetores, da leitura da leitura da porcentagem dos gases através da sonda lambda. O que mais nós podemos citar aqui? O Speed Control Unit, ou SCU, unidade de controle de velocidade. Bom, um carro, pessoal, ele pode chegar a ter até 80 ECU. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês como fazer a comunicação, como obter, por exemplo, valores importantes através dessa ECU. Então, nesse vídeo, eu desenvolvi aqui, através dos nossos kits, eu desenvolvi uma interface que captura a rotação do carro em RPM e também captura a velocidade do carro, bem como também a posição do acelerador. Então, é possível capturar muitos outros valores. Isso vem como uma classificação de informações que é chamada de PID. Vocês podem estar procurando como PID, OBD, Wikipedia. O que que vem a ser esses PIDs? Não confundir com o PID como realimentação, controle de porcentagem, integral e derivativo. Não tem nada a ver com isso. Os PIDs são comandos, são parâmetros. Como a gente pode estar observando aqui no computador, na enciclopédia online, podemos observar que PID significa Onboard Diagnostic Parameters ID. Então, na verdade, são parâmetros que eu posso estar enviando para a ECU para que ela me devolva determinadas informações. Então, esses PIDs são classificados em modos. Eu tenho modo 1, modo 2, modo 3. Tem vários modos. O que nós vamos estar utilizando aqui nessa aplicação, que eu já deixei aqui uma aplicaçãozinha para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui uma placa, uma placa de desenvolvimento aqui da QSP Tecnologia, que é o QSPIC Master. Tenho aqui o meu gravador de PIC. Tenho aqui uma interface, que eu já vou falar para vocês, que é a interface para comunicação com a ECU. Tenho aqui um ledzinho. Tenho aqui uma unidade aqui, uma plaquinha para armazenamento de cartão micro SD. E nós temos aqui a ECU. Então, podemos observar aqui. Temos aqui ECU SIM, que é o ECO SIM. É um simulador de ECU. Esse simulador vai me fornecer alguns parâmetros, como velocidade, temperatura do motor, rotação do motor, entre outros parâmetros. Bom, então isso é o meu setup aqui da minha bancada. Então, voltando ao que eu estava explicando aqui para vocês. Então, eu tenho vários modos de PID. Por que eu mostrei o setup? Porque a gente vai estar trabalhando com o modo 01. Nesse modo 01, a gente tem aqui o PID, que é um comando em hexadecimal. Onde, por exemplo, se eu quiser ler a rotação do carro, a rotação do motor do carro, eu vou mandar para essa ECU o comando 0x0c, ou 0c em hexadecimal. A ECU irá ler esse comando e irá me retornar, então, a rotação do carro. Rotação não do carro, rotação do motor do carro. Essa informação que irá retornar da ECU, ela vem em dois bytes. Ela vem aqui, e nessa coluna a gente tem os bytes que são retornados da ECU. Então, ela vai retornar dois bytes. E aí, para você poder observar, para você poder fazer o cálculo do quanto que está de RPM, a gente usa essa formulinha aqui, que é já dado aí na própria página da Wikipedia. Então, a gente pode observar que tem os dois bytes, fazendo essa conta, a gente vai ter aqui um valor que vai de zero até 16.383 RPM. No caso da velocidade, eu teria que enviar o comando 0d, que é aí no caso 1 byte. Por quê, pessoal? Porque eu tenho uma informação aqui, que a velocidade pode ir de zero até 255 km por hora. Óbvio que nenhum carro aqui no Brasil vai chegar em 255 km por hora. Então, 1 byte é necessário para receber, para reter essa informação. Então, pessoal, olha só aqui, se vocês depois tiverem curiosidade, vocês podem entrar aqui no site da Wikipedia, vocês vão ver aí que tem uma série, série de comandos, a gente pode verificar aí a posição do acelerador, podemos até abrir aí a porta do carro, podemos fazer uma série aí de medições, temperatura do motor, tensão da bateria do carro. Então, aí, dá para a gente fazer isso aqui. Só que, pessoal, olha só, como fazer, como solicitar aí para a ECU determinada informação, tá? Então, a gente vai aí de um outro conceito muito importante, que é o conector, né? O protocolo de comunicação que a gente vai estar utilizando. Então, veja só, pessoal. Primeiro, eu vou falar da interface física, tá? A interface física, ela é um conector como esse que eu estou mostrando para vocês, que é chamado conector OBD. Tudo bem? É um conector que fica, normalmente, ele tem esse aspecto que eu estou mostrando para vocês, aqui na figura, esse aspecto, e ele, normalmente, se encontra na parte inferior do painel, onde está mostrando aqui a seta em amarelo. Normalmente, fica na parte de baixo do volante, perto da caixa de fusíveis, fica esse conector, tá? E nesse conector, ele vai ter a pinagem, como mostrado aqui para vocês, ó. Então, ele vai ter essa pinagem. Essa pinagem, ela vai seguir o padrão, e, de acordo com o protocolo que é usado no carro, você vai fazer a conexão desses pinos no teu circuito, tá? Então, veja só. Por exemplo, um carro moderno, um carro aí que... da Ford, por exemplo, ele vai usar... ele pode estar utilizando um protocolo chamado CAM. Então, ele vai usar os pinos 6 e 14, além, obviamente, do chassi, que é o pino 4, e da bateria, que é o pino 16, você vai ter que criar uma interface, um circuito, com um transceiver, aí a gente tem alguns transceivers no mercado, um deles é o MCP2551, né? Podemos até mostrar aqui para vocês, ó. MCP2551, tá? Que ele é um transceiver de interface CAM do fabricante da Microchip, tá? Muito utilizado, então tá aqui, ó, um chipzinho barato, tá? E você pode estar utilizando nessa interface com o conector ABD. No caso do carro estar utilizando um protocolo CAM, tá? Só que também existe carro, por exemplo, a Fiat, tem muitos carros, o meu carro, por exemplo, que é um Uno, ele usa um protocolo chamado KWP, que é o protocolo ISO, né? É um ISO 14000, alguma coisa, que eu não me recordo de cabeça, mas é um protocolo de comunicação serial, assíncrono, que é muito parecido com o ISO 9141 barra 2, que ele vai ter uma interface aí bidirecional, um K-Line e um... Aqui tá errado, viu, pessoal? É um K-Line e um L-Line, Então, pode ter carro que vai ter o protocolo KWP, o protocolo ISO 9141, pode ter um carro que tenha o protocolo J1850, são carros, às vezes, da Chrysler, que tem esse tipo de protocolo, não é tão comum. Bom, enfim, esse conector que eu mostrei pra vocês, você vai ter que descobrir isso aí no teu veículo, no teu carro, qual é o protocolo que ele utiliza, eu andei procurando, aí, garimpando na internet, se existe uma tabela, aí, de protocolos associados às fabricantes, às marcas, e aos modelos de carro, mas, infelizmente, eu não achei, tá? É, assim, uma tabela genérica, na verdade, vai, eu vou meio que por tentativa mesmo, mas, caso, se vocês, alguém de vocês tenha essa tabela, por favor, gostaria muito de ter uma cópia aqui no meu laboratório, tá? Bom, então, aqui é a interface, é, bom, e o que acontece? Pra gente poder fazer a comunicação, a gente usa, então, um conector como esse daqui, ó, um cabo, né, onde, nesse cabo, eu vou ter aqui um lado, que é onde eu encaixo no conector OBD, e no outro, pode ser na minha placa ali, tá? É, pra que eu possa fazer aqui, a comunicação, né, o entendimento dos protocolos para a minha interface, eu já adianto pra vocês que não é tão simples, tá? Eu já desenvolvi uma interface que é realmente pra um cliente, onde eu, eu decodifiquei os protocolos, né, sem utilizar um interpretador, então, ele foi de forma direta, eu coloquei somente um transceiver, que é o MCP2551, e o microcontrolador, tá? Então, eu posso, por exemplo, mostrar pra vocês esse projeto que eu fiz, tá? Que é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Então, aqui eu tenho um microcontrolador, já é uma caixinha que tem o conector OBD, ó, desse lado, e aqui eu não tenho nenhum interpretador, já que foi feito direto no microcontrolador, tá? Agora, como, esse no caso aqui é pra CAN, mas existe carros que tenham outros protocolos, então, também, eu posso, pra facilitar, eu posso usar um chip, que é chamado de interpretador de protocolo OBD, que, deixa eu colocar, mostrar aqui pra vocês, que é esse chip aqui, o STN1110, então, o que que esse cara ele é? Ele, olha como ele tá falando aqui, ele é um interpretador, de multiprotocolo, OBD pra UART, então, ele vai ter aí uma interface serial, UART, né, um TX e um RX, e aqui, ele já vai fazer toda, ele, é, ele que vai fazer a comunicação com a ECU do carro, né, ele que já vai descobrir qual que é o protocolo utilizado, se é KWP, se é CAN, se é ISO, se é VPW, tá? e, simplesmente, você vai ter que dar, mandar os comandos pra ele, então, isso aqui vai estar tudo explicando pra você, este, esse, essa comunicação, a programação dela, tá? Bom, pessoal, isso daqui, na verdade, não deixa de ser um microcontrolador, eu já andei procurando aqui, ele é um PIC, é, da família 24, tá? Existe um outro chip também, que é o ELMI, pessoal, existe aqui, é o ELMI, ó, o ELMI, 3, é, 2, 7, tá, pessoal, existe aqui o ELMI, existe plaquinhas, né, equipamentos que utilizam já o ELMI, ou o próprio chip, pessoal, tá? Aqui, na verdade, é o interpretador também, ó, deixa eu colocar aqui chip, senão não aparece, tá aqui, ó, esse é um ELMI, 3, 2, 7, tá? Esse é um equipamento, que, é, também, ele é um microcontrolador, isso aqui, isso aqui, ele é um PIC 18, eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, na minha protoboard, opa, saiu, eu tenho aqui na minha protoboard, pessoal, um desse cara, ó, um ELMI 3, 2, 7, tá? Onde eu fiz uma interfacezinha aqui, e, e também existe, o, STN 1110, tá? São equivalentes, tá? São totalmente equivalentes, só que isso vai ajudar, pra você no seu desenvolvimento, na sua, no seu modo de, de como você for desenvolver o teu projeto, isso vai acelerar, tá? bom, é, uma vez que eu tenho esse circuito, eu só vou desenvolver, então, montar aqui um circuito, como ele tá proposto aqui, na, no datasheet dele, né, ó, tem aqui um circuito, onde tem um, um circuito proposto, pra você poder, é, fazer a comunicação, então, você tem aqui as interfaces, né, KWP, interface CAM, é, interface J1850, e você tem aqui, a, a interface, de comunicação com o host, que no teu caso, vai ser o teu microcontrolador, tá? Que é uma UART TX, e uma UART RX, só que, pessoal, existe, pra eu facilitar a minha vida, eu já comprei, aqui, uma, uma placa de avaliação, da Spark Fan, que é essa plaquinha, que tá aqui, ó, que na verdade, já existe aqui, né, um STN1110, tá? Já tá aqui, num, num encapsulamento, que é FN, e é, e nessa interface, já tem todo aquele circuito, que eu mostrei no datasheet, já que uma comunicação, ó, é, já tem um conector, DP9, tá? Então, aqui eu posso conectar, um, outra, uma outra parte do conector aqui, fazer um cabo, para o OBD, e nessa parte aqui, eu tenho a minha interface, pro, o meu microcontrolador, tá? Então, a gente pode observar aqui, no meu vídeo, que eu tenho essa interfacezinha aqui, tá? Já tá até piscando os LEDs, porque ele tá fazendo uma comunicação, e veja que eu coloquei aqui, desse lado, um, né, um outro conector, se não me engano, é o FEMIA, aí liguei aqui, um cabo, que vai até, o meu simulador, a minha ECU, tá? Bom, com isso, pessoal, eu já desenvolvi, um código, que tá aqui, tá? Então, nesse código, ele tá, fazendo a leitura, dos dados, de RPM, os dados, de speed, de velocidade, então, por exemplo, se eu chegar aqui, e procurar essa função, ela vai me dar, aqui, a definição dela, né, e eu estou enviando, o comando 010C, lembra lá da Wikipedia? Ainda tá aqui, 010C, na verdade, eu tenho que dar, o, o modo, né, eu tenho que escrever, 01, 01, depois, 0C, se eu enviar isso, pro meu interpretador, pro meu STN1110, ele vai, então, me retornar, a, no caso, a rotação, do meu, do meu motor, tá? E lembra, lembrando vocês, lembrando vocês, que eu vou ter que fazer, essa continha aqui, pra eu poder, é obter a rotação, do meu carro, do meu motor, então, veja bem aqui, aqui eu estou fazendo, a continha, tá? Então, eu estou fazendo, aqui, a continha, que é o RPM, né, o valor A, vezes 256, vezes 256, mais o B, aqui, tá? Perdão, é esse aqui, ó, essa conta aqui, ó, então, é o A, vezes 256, mais B, dividido por 4, então, tá aqui, ó, o A, vezes 256, mais o B, dividido por 4, tá? Então, aí, eu, depois, eu transformo isso, para, string, e vou jogar, no meu display, LCD, então, tá aqui, ó, se a gente for ver, tá aqui, já, medindo, a rotação, tá? em RPM, posso estar alterando ela, que ela vai até o, os 16, 300 e pouco, tá? Essa rotação, eu meço aqui, ó, eu posso ajustar ela, aqui, ó, RPM, tem o Speed, o MAF, tem outros parâmetros, que eu posso estar ajustando aqui, temperatura, tá? Então, por exemplo, a velocidade, mesma coisa, velocidade também, ok? Então, eu tenho aqui, o meu interpretador, que é uma placa de avaliação, ligado aqui, numa, na comunicação serial, do microcontrolador, tenho, aqui, um cartão, de memória, tá? Onde eu vou estar, registrando, aqui, os dados, do, de medição, de RPM, e velocidade, e a gente vai, então, mostrar pra vocês aqui, pra finalizar o nosso vídeo, vou mostrar pra vocês, o funcionamento. Se eu pressionar, aqui, ó, o botão, que é o RA0, cadê aqui, então, se eu pressionar o botão, RA0, que é, justamente, esse botão aqui, pessoal, não tô mostrando pra vocês, se eu mostrar esse botão, ele vai começar a gravar, os dados, ele vai começar a gravar, os dados, aí, ele salva os dados, e vai ficar piscando o LED, por, por um período, de 50 milissegundos, tá, então, ele vai gravar os dados, No cartão SD, então, vamos verificar aqui, ó, eu vou pressionar, aqui, o botão, podemos verificar, aqui, ó, que o LED, agora, tá piscando, então, nesse momento, ele tá gravando, os dados, que estão aqui, ó, o RPM de 16, 347, e, a velocidade, de 80 km por hora, tá, bom, tô gravando ainda, vou soltar, então, o botão, pra, pra parar de gravar, soltei, tá, então, tá aqui, ó, solto, e agora, pessoal, eu vou retirar, aqui, ó, o meu cartão SD, retirar o cartão SD, que é um micro SD, tá, vou colocar aqui, no adaptador, e, vamos agora, colocar isso aqui, no computador, aqui, na parte, aqui, do, do computador, pronto, então, podemos verificar, agora, que já tá aqui, no meu computador, vamos abrir, essa interface, é, bom, aqui, ocorreu alguma falha, vamos, refazer novamente, o teste, eu acho que eu já sei, o que ocorreu, vamos tirar, deixa eu colocar, novamente, aqui no cartão, é que faltou, criar o arquivo, então, pra gente criar o arquivo, eu vou pressionar, eu vou pressionar aqui, um botão, de reset, ele vai inicializar, e agora sim, ele vai criar o cartão, ó, novo arquivo, então, ele criou o cartão, ele criou, na verdade, um arquivo, TXT, pra poder, ele poder fazer a escrita, dos valores de RPM, e velocidade, agora sim, agora eu vou pressionar o botão, vamos, podemos observar, que o LED, tá piscando, então, ele tá gravando, isso no cartão, e agora sim, nós vamos verificar, o conteúdo, de dados, do meu cartãozinho, aqui, micro SD, vamos colocar aqui, esperamos que não, tenha nenhum erro agora, não vai ficar feio, pra mim, vamos ver, agora sim, podemos aparecer aqui, dados OBD, que é quando ele cria, vamos poder observar aqui, no código, que eu tenho, quando inicializa, o micro controlador, ele cria, né, o, ele vai criar aqui, um arquivo, que chama, dados OBD, tá, então, ele cria, é, bem aqui embaixo, ó pessoal, quando eu, eu inicializo, uma FAT, FAT16, se ela tiver OK, eu, crio, né, essa função, cria um novo arquivo, tá, esse arquivo, é o que está aqui, ó, vamos ver, o que tem dentro, desse arquivo, então, está aqui, ó pessoal, foi criado, então, um arquivo, TXT, no formato, CSV, tá, que aí, eu posso estar, usando esse, esse arquivo, no Excel, por exemplo, no algum aplicativo, no LabView, por exemplo, para fazer um gráfico, tá, onde a coluna, aqui, RPM, eu tenho os valores, né, que bate com os valores, que estavam no display, na segunda coluna, eu tenho a velocidade, e na terceira coluna, eu tenho a posição do acelerador, tá, em porcentagem, 0 a 100%, então, é isso aí pessoal, eu espero, que vocês tenham, gostado, desse vídeo, ele é apenas, um tutorial, tá, ele é apenas um tutorial, é, de como utilizar, tá, isso é uma aplicação, que nós estamos desenvolvendo, para um cliente, aqui é um, apenas um protótipo, é um setup, da bancada, mas é isso aí, espero que tenha, servido, como um tutorial, para como utilizar, né, como se comunicar, com, é, o sistema, a ECU, de um carro, então, eu fico por aqui, um abraço a todos, se vocês gostaram, dá um like, e, fui!